Santos e Aldax italiano, a melhor coisa foi a presença do Neymar na Vila Belmiro. Ele fez o torcedor santista meio que esquecer, tá, com aspas, o momento atual do time dentro de campo e fazer a gente puxar na memória aquele momento nostálgico que nós vivemos com ele aqui no Santos de 2009 a 2013, que foi quando ele estava jogando profissionalmente, ajudou o Santos a conquistar títulos principalmente na conquista da Libertadores da América e ele faz essa surpresa, vai até Santos, vai até a Vila Belmiro assistir Santos e Aldax italiano e fez com que o torcedor santista voltasse a ter essa esperança de quem sabe o retorno do Neymar está cada vez mais próximo a Santos Futebol Clube e torço para que isso aconteça o mais rápido possível, pelo amor de Deus, Neymar e vamos falar aqui sobre esse sentimento que o Neymar fez os santistas que estavam na Vila Belmiro, quase 9 mil torcedores que puderam gritar para o Neymar, de uma certa forma retribuir tudo que ele deu ao Santos em relação a títulos, gols, dribles, momentos de nostalgia, ajudou a crescer a torcida do Santos, toda molecada gostava de acompanhar os jogos do Santos por conta do Neymar, usar o cabelo moicano a gola da camisa levantada, enfim ditou moda, ditou tendência e fez vários santistas por conta das atuações que ele teve com essa camisa e principalmente faz que a gente tenha esperança de dias melhores, principalmente com o retorno dele quem sabe, obviamente que quando o Neymar voltar ao Santos que eu acredito muito que isso vai acontecer vai ser aquele Neymar de 18, 19, 20 anos com a camisa do Santos o auge que ele teve jogando aqui, nos dando uma Libertadores 794 mil campeonatos paulistas Copa do Brasil, Recopa, enfim mas imagino que vai fazer o torcedor santista a ter esse momento de nostalgia novamente e é um jogador que vem para um lugar a Baixada Santista Santos, Vila Belmiro que ele se sente acolhido e a gente observa pelo que sai na imprensa francesa o que sai nos jornais na mídia, enfim o que o Neymar às vezes sofre na Europa em relação à própria torcida do PSG o que é algo bizarro o Neymar elevou bastante o patamar do PSG e os caras são ingratos com ele o clube francês também é cheio de regrinha lá na Europa é cheio de não pode fazer isso não pode fazer aquilo aqui no Brasil tudo é festa tudo é lindo e eu acho que ele se sente muito à vontade quando ele vem para Santos quando ele volta à Vila Belmiro e se mostra muito feliz de estar ali obviamente que se a gente fala pô, o Neymar assistiu Santos e Aldax italiano zero a zero até a gente brinca pô, imagina o Neymar assistindo esses caras jogarem perdeu a vontade de voltar para Santos e tal mas eu acho que não é só sobre isso eu vejo algumas pessoas falando pô, a Nájula não viaja o Santos não tem dinheiro para contratar o Neymar não tem nem dinheiro para contratar o Cristaldo sei lá, qualquer outro jogador vai contratar o Neymar tudo bem que isso também imagino que seria alguma ação com o patrocinador e tal mas será que o Neymar não quer viver isso de novo? esse sentimento de saber que na Vila Belmiro ele é bem acolhido na Vila Belmiro ele tem um carinho da criança até o torcedor mais velho aos adolescentes quem viu quem não viu o Neymar vestir a camisa do Santos nos tempos que ele nos deu bastante títulos então acho que ele tem essa gratidão as palavras que o Neymar fez principalmente na saída da Vila Belmiro até até separei aqui bacana demais voltar para minha casa depois de quase 10 anos infelizmente foi um empate queria vitória e vim torcer para o Santos mas foi bom receber o carinho da torcida o clube que me abriu as portas e me revelou ao mundo eu sonho com a volta imagina eles a torcida um dia eu volto já já foi o que disse o Neymar nessa saída à Vila Belmiro quando foi perguntado mais de uma vez inclusive sobre essa possibilidade de voltar ao Santos Futebol Clube até perguntaram também sobre a possibilidade do pai dele de comprar o Santos por conta dessa questão de SAF e tal e ele até brincou falando isso aí é que o meu pai tem que perguntar para ele enfim eu acho que mostra esse desejo sim do Neymar voltar ao Santos não sei se ele vai voltar só para o Santos no futebol brasileiro se ele vai jogar em algum outro clube depois que jogar sei lá volta para o Santos depois joga em outro clube ou joga em algum outro clube e depois volta para o Santos não sei mas eu acho que essa reaproximação de Santos e Neymar nos últimos anos vem demonstrando vem preparando o terreno para que isso aconteça num futuro próximo não sei se em 2025 2027 eu estava vendo o contrato do Neymar no PSG e tem muitas matérias até mesmo de jornais franceses que falam que o contrato do Neymar é até 2027 que tem uma cláusula automática de renovação automática até 2027 outros lugares falam até o meio de 2025 mas enfim é um jogador que eu não vejo atualmente esse apreço tão grande dos franceses ao Neymar é um jogador que infelizmente nos últimos anos vem sofrendo com lesões não sei como que o mercado os clubes da Europa enxergam o Neymar mas eu acho que se desenha sim uma volta do nosso eterno menino Ney porque ele pode ter seus 50 anos chamarei Neymar de menino Ney porque eu acho que esse apelido é maravilhoso e depois dessa ida à Vila Belmiro que ele visitou o vestiário inclusive Ângelo chorou Natan postou várias coisas falando que era ídolo dele enfim jogadora do Santos fazendo tatuagem idolatria que ele tem não só de nossos torcedores mas também de quem está atualmente no clube funcionários do Santos tenho amigos que conseguiram tirar foto com o Neymar e tipo mandando a foto meio que sem acreditar o que tinha acontecido bem emocionados com essa visita do Neymar enfim o tamanho do Neymar é muito grande para o Santos Futebol Clube é um ídolo é um ídolo sim de várias gerações desde como eu disse da criancinha até o mais velho e aí acordamos nesse feriado de sexta-feira com uma mensagem do Neymar uma foto do Santos e ele disse o seguinte ontem foi difícil expressar meu sentimento hoje quando acordei eu sorria sozinho de felicidade e lembrar que voltei a Vila Belmiro após 10 anos o frio na barriga que senti ontem foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo peixe que sensação gostosa ontem eu queria morar ali naquele sentimento frio na barriga torcida gritando meu nome camisa 11 moicano quanta história obrigado Santos eu te amo hashtag eu vou mas eu volto essa hashtag ficou bastante conhecida quando o Santos até mesmo divulgou um vídeo na Santos TV da despedida dele ele escreve no vestiário antes de ir para o Barcelona exatamente isso eu vou mas eu volto ele tem motivo para iludir o torcedor santista ele poderia falar ah fiquei feliz de ir a Vila Belmiro e coisa e tal mas ele fala sobre volta ele fala sobre essa gratidão que ele tem ao clube que o revelou ele sabe que tudo que ele tem hoje em termos financeiros profissionais é graças ao Santos que é o clube que o revelou é também por conta de uma torcida que sempre esteve ao lado dele eu falei até num vídeo anterior que quando o Neymar começou a se destacar no Santos começaram a falar sobre seleção brasileira ele foi convocado à seleção eu lembro certinho de um jogo no Morumbi que ele pegava na bola e era vaiado vaiado por torcedores do Corinthians São Paulo Palmeiras provavelmente torcedores de outros clubes porque tinham essa implicância ele joga no Santos a gente vive num país que é clubista a gente sempre puxa mais pelo jogador que defende as nossas cores enfim e ele sempre deixou isso bem claro tem até acho que até na entrevista que ele faz depois daquele jogo contra o Flamengo que ele fala que ele sabe que a torcida do Santos é a torcida que sempre torceu verdadeiramente por ele e é isso eu acho que se tem um lugar que ele não tem que ter dúvida de que vai ser vai ser feliz vai ser bem acolhido é na Vila Belmiro até lembrei também do vídeo do Davi Luca quando o Davi Luca o filho do Neymar que não é mais filho único vem aí mais um menino ou uma menina o Davi Luca fala que ele gostaria que o pai dele voltasse ao Santos e um pedido do seu filho você vai negar? poxa Neymar também tem que voltar ao Santos para repetir a cena com esse segundo filho ou filha de entrar em campo segurando o filho e tal acho que Neymar vai voltar acho não tenho muita confiança de que o Neymar vai voltar confesso que foi uma surpresa gostosa saber que o Neymar logo de cara estava ali na Vila Belmiro não foi uma coisa que a gente criou expectativa então a gente ficou sabendo quando aconteceu mesmo que o Neymar estava na Vila Belmiro e foi uma sensação de nostalgia muito bacana imagina quando ele voltar como vai ser incrível será que volta numa Vila Belmiro moderna na Arena do Santos será que volta ainda com a atual Vila Belmiro não sei não sei vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos mas eu confesso para vocês que foi aquela sensação aquele respiro de felicidade na quinta-feira que o Santos infelizmente dentro de campo não nos trouxe mas o Neymar trouxe e falando com amigos que estiveram na Vila Belmiro tiveram contato com o Neymar visual ou conversaram e tal tiraram foto enfim falaram que o clima estava diferente ele resgatou essa questão de autoestima do torcedor santista que há muito tempo a gente não tem a gente está carente de ídolos estamos carentes de títulos e o Neymar resgatou com uma simples simples entre aspas visita à Vila Belmiro e outra coisa só esse gesto da família do Neymar por ser embaixador da Blaze ter ajudado a fechar um patrocínio não sei se vem coisas maiores além de uma possível volta ao Santos Futebol Clube sinceramente não sei mas acho que é importante essa reaproximação do Santos com o ídolo do clube com o Neymar um jogador que como eu disse foi bem emblemático nessa última década que nós ficamos sem o Neymar está fazendo muita falta espero que volte em breve e que possa nos ajudar dentro e fora de campo imagina se o Neymar volta imagina eu na Vila Belmiro fazendo um pós-jogo com o Neymar em campo já falo aqui que meu Deus do céu vai ser difícil criticar um homem vai ser difícil criticar não vou criticar não vou criticar enfim é isso beijo para vocês volta logo Neymar estamos com saudades e a Vila Belmiro está aí sempre que quiser tiver uma folguinha e quiser aparecer para assistir o jogo estamos aí grande abraço para vocês se inscreve no canal deixa o seu like e já faça a sua oração para Neymar voltar logo grande abraço para vocês e fui e já faça a sua oração